É, Pé de Arruda, mais conhecido como... E aí, bota o papelinho pra hoje. 2x0 com um legão. Um gol de quem? Um gol de Rascaeta e um gol de Gabigol. É? É. É só dois mesmo? Tá bom, que vale três pontos, né? É. Não aceitaram o jogo do Flamengo e a América do Sul. É. Vem cá, porra! Gustavo Henrique, porra! Porra! Isso aí, Gustavo Henrique! Só você mesmo de cabeça mesmo! É que é o chapéu do caralho! Levou o chapéu do caralho! Caralho! O rapazão tá aqui na porra! Foi de surpresa! Foi de surpresa! Valeu, é! Espiga de mim! Eita! Ih! 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 Tá bem! Ah, cara! Ah! Ah, não! Ainda vai subir com ele ali! Ah! Olha o público, André, ó! Olha! A cara até perto aí, que ela fez arrasada, irmão! Não, porra! Ah, cara! Lembra? Bom, goleiro! Bom, goleiro! Bom, goleiro! Bom, goleiro! Bom, goleiro agora foi... Tô cilada! Bom, goleiro agora foi arremetada com o Gabigol. De cabelo! Pega o churro OÔÔÔÔÔÔÔ Os caras não subindo com eu Encontraram nada Não brinca isso Pega de mim Tá vendo meu irmão Ei quem queria hein E foi o que aconteceu Ele ficou assim ó As cabeça dos caras tava aqui E a cabeça dele tava aqui ó Não porra O bicho é quase dois metros Ah boa ele é boa de cabeça Vamos voltar ao Henrique É igual ao Henrique É a cabeça De vez em quando ele tá aqui Henrique seu barrigo É que a gulau é também uma alegria. Ah, pô, não existe não, pô. Acho que isso aí tem brasilha também. Isso aí é pra dizer... É, rapaz! É, rapaz, papai! Ninguém do porro! Ninguém do porro! O galinho! O galinho do furural! Nunca critiquem, furural! Não é, pô! É, velho! É o galo! É o galinho! É o galinho! É o galinho da cabeça branca! Pé de Arruda falou que ia 2x0. Por enquanto, a 2x0. Ah, até é. É, é da Ruda. Apertou! Pé de Arruda! Viu o lagartista! Mulher derrubou esse gol, velho! Agora, pronto! Ei! Caralho! Olha! E eu pensei que tinha sido de cabeça. Cabeça do caralho! Foi de pé mesmo! Caralho! O nosso braço para tirar o gol! Mas é assim que ele é goleira! Ele é goleira! Ele é goleira! Eita, pegou! A delega me diga alguma coisa aí! Se você viu algum bom beleza por aí! Aqui mesmo! Aqui mesmo! Aqui mesmo! Só em reserva! Só em reserva! Já está dentro de dois! Mas... É um filho de burro! É só reserva mesmo! É um filho de burro! Então... Epa! Eu reserva hoje que vai estar roubando mais de medo! Ficou feliz? Vai! Ficaí! Vai! Vai assim, vai assim, ó! Então vai ver esse. Olha a porra! Ixi, peste aí! Carai! Ia ser um monte de massa! Eu achei que ele ia cruzar a porra, não? Tu tá pro bom! Caraca! Bora, Oswal! Bora, Oswal! Os camaradas vão começar a dar moleza, carai! Aí quando pegou o Palmeiro, fez doçou, relaxou, achava que já tava ganha, tomou, foi do rato! Não pode relaxar não, Palmeiro! Tá parecendo que é o Palmeiro? Tá parecendo aí que é o Palmeiro? Palmeiro fez todas as coisas em cima do São Paulo, relaxou, tomou do rato! Aí quem vai querer fazer a mesma coisa? É, o terceiro gol do escanteio! Uuuu! Tá em meio o carro! Bora, Marinho! Cruza! Levanta! 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 Caraca! Ele deu o problema nessa, vai ter defesa! Vamos morrer! Pedro já chutou! Defesa assa! Olha! Olha! Desviou! Desviou! Desviou chutando! Caraca! 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 Pegado! Pegado! Pegado até! Como é que tem feito esse? Caraca! 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 Olha! Ele foi contratado para jogar assim! Precisou de... Cinquenta e cinco minutos! Cinquenta e cinco minutos para fazer uma jogada! Porque ele foi contratado para isso! Para fazer esse tipo de jogada assim! Não! Não! Ele foi contratado para jogar assim! Desse jeito? Pois é! Eu... Boquei do... 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 Do santo! Ele fazia isso aí! Não, parceiro! Botia para cima e... Joga uma coisa! Joga uma jogada! Joga uma coisa! Eita! 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 Brute! Ele dormou! Tudo bem! Fique rapo aí! Tassiümü! Então eu acho que sim! Entrou aí! Já perdeu no primeiro! Esqu �oxi do nome! Mesmo que perdido esse gol não! Deixa eu detrerir, entrou no cadmuguinho pra perder os gols! É verdade! Pô! Aí a bonda tem entrado! É isso! Não mais esses assim! Joga a dovo! Não consistency não! É pra procurar os gols desses não pô! Uma f$&%rふ... É! RG. Ir filtration! direto mesmo. Deixa atenção quando for passar do ovo aí. Agora o 3G dali é a bola é ele. Agora isso, um gol desse aí, pega uma porra num gol desse aí, numa decisão aí, a gente precisa, pega uma porra num gol desse, meu irmão. Fela da puta desse. Rapaz, vim aqui que o entrou no lugar de peito pra perder gol. Ora, bode, tio. Arreira do caralho. Não, ele entrou no lugar de peito, a gente tava com essa entrevista. Esse dinheiro é pra mandar ele embora, varão. Que Gabriel, que ele tá lá, foi tirar onda, ele é louco. Não, meu irmão. Mas tá com o carrozinho aí, que ele não faz o golzinho aí, não faz porra nenhuma. Mas qual foi a lógica, é tirar pedo. Ah, não é pedo? Ah, não, ele nem gostou não, só é um rarabelo. É o carro, velho, é só, tá quase morto. Veja só, rotando o poico. Não, não tem marinha, é o carro. Eu vou aumentar, porque eu tava comendo muito porco. E a cabeça do gado, o meu foco perado. Eu vou aumentar. Caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca. Caraca, 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 caraca. E aí, vai, vai, biquinho. Pichão infeliz. São nojento. São safado. Essa porra deles, riquinho. Essa reiêra. Essa porra, pichinho, só vai fazer o que, riquinho. Quando essa porra ir embora, vai pra o carro do caralho. Bota fogo, qualquer bera. São Paulo, pode? Não. São Paulo não quer não, essa porra não. Você vai ganhando o palmeiro, que é o caralho. Esse cara de família não é válido. A gata ou família é válido. E ela vai no gol, por causa desse reiêra aí, que era de fazer o braço do boy. Fica a peça que dá a zé e voltou, hein? E é um golaço do boy. Ui! Olha, olha, olha. E aí, quando eu bater? É a sozinha, ó. A trave. Ficou, fico. Aí, faz um gol agora. Pegou na cabeça do Neto e Santos, hein? Pegou? Vamos ver. Pegou na cabeça do Neto e Santos, hein? Pegou na cabeça do Neto e Santos, hein? Pegou na cabeça do Neto e Santos. Aí, vai, o político faz um gol agora. Faltando cinco minutos pra acabar o jogo. Bota fogo no jogo, pronto. Porque esses caras não fazem mais gol, não. Porque os caras fazem mais gol, não. Não vai passar de boca, hein? Vai lá, que me tem perdão na casa de gostadeira. É isso, cara. Acabou! E aí, galera? Quem chegou até aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal. Até o próximo conteúdo, hein? Valeu!